Pode até parecer piada, mas ontem começou a pré-venda do console portátil Logitech G Cloud. E esse lançamento só prova como a marca tá 100% desvirtuada do mercado atual de consoles portáteis. O Logitech G Cloud já nasceu morto por uma série de motivos, e o principal deles, como sempre, é o preço. Resumindo bastante aqui, ele tem uma tela IPS Full HD de 7 polegadas, gatilhos analógicos e um Snapdragon 720, que já tá muito desatualizado, principalmente pra um lançamento recente de uma marca grande. E o pior de tudo é o preço, ele tá custando a bagatela de 300 dólares durante a pré-venda, e depois do dia 17 de outubro, ele vai passar a ser 350 dólares. Isso deixa ele muito atrás de consoles portáteis como o IYN Odin, que tem opções por 200 dólares e já é muito mais potente. E se a gente olhar esse preço cheio de 350 dólares, com 50 dólares a mais, já é possível adquirir o Steam Deck Base, que também é infinitamente mais potente que ele. E não é só o preço que acaba com esse console portátil, é que ele foi feito só pra cloud game e streaming. Sendo que esses concorrentes que eu acabei de mencionar, são mais do que capazes de cloud gaming, e além disso emulam e rodam jogos nativamente de forma espetacular. Apesar da Logitech não ter divulgado nada sobre emulação, eu tenho certeza que uma coisa ou outra ele deve arranhar. Afinal, o sistema operacional do Logitech G Cloud é Android 11, e o Snapdragon 720 é capaz de bastante coisa, entre aspas, apesar de muito antiquado pra um produto novo de uma marca grande. Tô colocando aqui na tela pra vocês darem uma olhada em todas as specs desse aparelho. Essas informações tem no site deles, onde também já é possível comprar na pré-venda, e o link pra essa página eu tô deixando aqui na descrição. Na minha opinião, esse console portátil vai ser um fracasso de vendas, principalmente dentro da comunidade de consoles portáteis, onde a gente já conhece outras opções do mercado. O Logitech G Cloud só seria interessante pra quem tem uma grana pra torrar e gosta muito mesmo de xCloud, porque existe sim um público que gosta muito sim de cloud gaming, mas tem que ter um dinheiro pra torrar, porque tem outras opções mais em conta aí no mercado. As imagens de divulgação que a Logitech fez pra eles são muito bonitas e profissionais, principalmente esse comercial que eu tô deixando na tela agora, onde tem transição de vários ambientes, ficou um espetáculo esse comercial. E pra mim, esse novo lançamento só tem uma ou duas coisas boas que ele traz pra agregar na comunidade. A primeira é que o Logitech G Cloud é o primeiro console portátil dessa categoria dedicada pra cloud gaming e streaming. Isso abre porta pra outras marcas clonarem direito essa proposta, que deveria ser de consoles portáteis ultra acessíveis. Só precisa ter uma boa tela, um bom gamepad e a batata mais barata do mercado capaz de rodar xCloud. Pra ter consoles de, sei lá, 100 dólares, 150 dólares, com uma tela grande, botões bons, pra poder jogar xCloud. E eu prevejo que essa concorrência vai surgir em 2023. E de certa forma, vai ser graças ao Logitech G Cloud. Uma outra coisa boa que esse lançamento trouxe é que a Logitech é uma marca muito grande. E os seus produtos estão expostos em lugares de forma física, onde as pessoas que nem conhecem a comunidade de consoles portáteis podem estar andando no shopping, ver esse aparelho, pegar ele na mão e, nesse instante, se apaixonar por consoles portáteis e, em seguida, se juntar à nossa comunidade. Resumindo, meio que uma marca dessas ajuda a trazer consoles portáteis pro mainstream, assim como o Steam Deck da Valve ajudou muito a nossa comunidade a crescer. Fora isso, eu não recomendo o Logitech G Cloud pra 99% das pessoas na minha audiência, principalmente pelo custo-benefício. Mas talvez eu recomende pra 1% que gosta de comprar essas inovações, entre aspas, e gosta muito de Cloud Gaming. Como eu falei no início do vídeo, tem dezenas de opções mais em conta que fazem a mesma coisa. Então, se você estiver na dúvida, checa os vídeos relacionados que eu tô deixando aqui na descrição ou dá uma passadinha na nossa comunidade do Discord, também tem link dela aqui embaixo. E trocando ideia lá com a galera, você pode descobrir qual console portátil é ideal pra o que você quer jogar. Se você curte meu tipo de conteúdo, lembra de se inscrever, deixa aqui o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto no instante.